Olá, seja bem-vindo a Lagoinha e esse é o nosso Devocional Todo Dia. Palavras que são liberadas para te abençoar e impactar a sua semana. Nós estamos aqui de segunda a sexta. Eu sou o Leandro e eu queria fazer uma pergunta. Você já se viu num ciclo no qual você não consegue romper? Antes de falar sobre isso, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, seja um instrumento de Deus para a vida das pessoas que estão nas suas redes sociais, nos seus amigos de trabalho, joga no grupo do WhatsApp e seja também um abençoador. Queria ler com você Juízes capítulo 1, no versículo 21. Porém, os filhos de Benjamin não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamin em Jerusalém até o dia de hoje. Israel entra na terra prometida, conquista a cidade de Jerusalém. Porém, eles permitem que os jebuseus continuem habitando na terra que era deles. O problema é que, séculos depois, você vai perceber Davi tendo que lutar para reconquistar uma cidade que já era deles. Eles permitiram que o inimigo habitasse dentro da sua cidade e você vai perceber que essa derrota veio porque eles deram lugar para que o inimigo criasse habitação dentro da sua casa, dentro da sua cidade, dentro do seu coração. Esse é um problema que se repete muitas vezes. Quando nós achamos que vamos romper, mergulhamos num relacionamento com Deus, então percebemos que existem coisas que habitam dentro de nós que nos puxam de novo para longe da presença do Senhor. Pode ser uma mágoa que habita dentro de você, um perdão não liberado ou até mesmo aquele famoso pecado de estimação. Mas, no momento em que eu decido ter um relacionamento mais intenso com Deus, eu preciso permitir que Ele ilumine o meu interior, tirando todos os inimigos que possam estar dentro de mim, tirando toda mágoa, todo ressentimento, todo pecado, tudo aquilo que me trava e tudo aquilo que me mantém longe da presença do Senhor. Eu te convido hoje, elimine inimigos que vivem dentro de você a partir do poder do Espírito Santo, a partir da graça, o sangue de Jesus te lavando e te limpando por dentro. Assim você conseguirá tomar posse daquilo que de fato é seu e parar de viver em ciclos, parar de viver nessa instabilidade. Deus quer fazer com que você viva de glória em glória, numa progressão positiva. Eu te convido hoje, entrega a tua vida por completo para Jesus e seja abençoado, em nome de Jesus.